Vamos ver a velocidade máxima alcançada por cada piloto na classificação e a análise técnica de cada setor. Bora conferir essa curiosidade em mais uma matéria completa dos bastidores da Fórmula 1 aqui na série Epadoc do Treta F1, com exclusividade. Na tela de vocês, a velocidade máxima atingida por cada piloto, do mais rápido para o mais lento. E mais uma vez vemos a dominância dos motores Honda na Red Bull. Pérez e Verstappen atingindo quase 335, Albon com 330 com motor Mercedes, talvez numa configuração para maiores velocidades, mas mesmo assim não deixa de ser surpreendente. Depois temos dois motores Honda A327, um Renault com Alonso e um motor Mercedes com Hamilton. Os mais lentos foram os motores Mercedes da McLaren e detalhe para as Ferraris, quase 10km a menos que as Red Bull. Isso pode ser uma questão chave para a estratégia mais uma vez. E agora uma curiosidade extra, é a velocidade máxima no final de cada setor. O setor 1 termina após a curva 8, iniciando uma forte reaceleração. Nesse ponto, os motores Ferraris passaram mais rápido do que todos, 225 km por hora para Sainz e Bottas. O setor 2 também termina após uma curva lenta, a de número 16, mais uma vez um ponto de reaceleração. E de novo, os motores Ferraris foram os mais rápidos, passando a 194, Leclerc e Bottas, mais uma vez. Enquanto o setor 3 termina bem depois da curva 19, a última da pista, os pilotos já estão com o pé embaixo carregando a velocidade. Neste ponto, as duas Red Bull com seus motores Honda foram as mais rápidas, passando a 289, Pérez e Verstappen. É muito interessante analisar as velocidades de cada carro, dos setores e no Speed Trap e as máximas também. Esse conteúdo é exclusivo aqui do 3TF1, então não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para os amigos e inscrever-se no canal. E lembre-se, vamos estar ao vivo acompanhando a cronometragem em tempo real da corrida de hoje, junto com a narração da Band e os meus e os seus comentários, de todos os que assistirão a live. Então espero vocês para participar dessa interação. O link da transmissão está na descrição e vai aparecer na tela de vocês também. Um forte abraço e até já!